O veículo, um Sabeiro 1.6 Cross branco, foi localizado no início da noite na estrada vicinal de acesso à Cachoeira do Bom Sucesso, na região das Torres da Aeronáutica. O picape Sabeiro estava atolado no local, motivo pelo qual deva ter sido abandonado pelos meliantes. Um caminhão guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo, o qual, segundo os policiais, havia sido furtado durante o dia da garagem de uma residência na cidade. A localização do carro ocorreu no exato momento em que os policiais atendiam a ocorrência do furto. Com o apoio do caminhão guincho, os policiais encaminharam o veículo aqui para o plantão da 14ª DRP, onde também já compareceu a vítima proprietária da residência de onde o veículo foi levado pelos marginais. Ela, que é enfermeira, contou que havia saído para o trabalho pela manhã, por volta de 15 para 7 desta quinta-feira, e ao retornar no final da tarde, às 17h40, constatou que o portão estava totalmente fora do trilho e o carro não estava na garagem. Logo, ela verificou também que a porta da cozinha da residência estava arrombada e que do interior da casa havia sido subtraído o televisor de LED de 42 polegadas marca Philips. A chave do veículo, segundo ela nos informou, estava sobre o rádio, ao lado do televisor furtado. Conforme acompanhado, no local onde o veículo foi encontrado, ele havia sido abandonado porque atolou e foram levadas as duas rodas traseiras, dois pneus de estepes foram providenciados para que ele fosse retirado daquele local, e também ficou constatado que todo o equipamento sonoro do veículo foi subtraído pelos autores do furto. Pirâmide, o aparelho de som, enfim, tudo que se refere ao equipamento sonoro veicular do carro foi levado pelos marginais. Agora, a polícia civil vai investigar a autoria do furto. E falta recuperar, então, esses outros pertences que não foram encontrados junto com o veículo. A polícia militar também continua o seu trabalho de levantamento de informações com o objetivo de se chegar à autoria. A vítima contou ainda aqui na delegacia que já foram várias vezes que sua casa foi furtada. Segundo ela, já colocou cerca elétrica, reforçou as grades, as janelas e portas, mas não tem adiantado muito não. Tanto que desta vez, provavelmente, conforme ela o furto deva ter sido durante a tarde, conseguiram retirar o portão do trilho e subtrair o veículo que estava na garagem, além de ter arrombado a casa também e subtraído o televisor, pegando as chaves do veículo, conforme já colocado. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil. Solicitados pelo Copom, fomos até o endereço solicitado, onde, segundo a vítima, os indivíduos teriam furtado uma TV, e também viram a chave reserva, a original, a gente ainda não sabe, e tiraram o veículo da casa da mesma. O veículo, após a gente chegar na residência da vítima, foi passado um caráter geral para as viaturas, que tinha um veículo abandonado aqui nessas margens dessa proximidade. Em patrulhamento, seguimos até o local, identificamos o veículo, onde agora está entregue à disposição da polícia civil. A gente observou aqui que o veículo está faltando, inclusive, algumas rodas. Positivo, a gente ainda não sabe ainda quem são os autores, estão sendo investigados, mas agora cabe a polícia civil tomar as medidas cabíveis. E o furto nessa residência ocorreu durante o dia em que bairro da cidade? Ali foi setor Epaminondas 1, chegamos até o local lá, e assim que a gente ia confeccionar o boletim, escutar as vítimas e fazer um patrulhamento com o intuito de identificar os indivíduos, foi passar no caráter geral para as viaturas, sobre esse veículo aí abandonado, né? E que possivelmente os autores ainda estariam aqui. Na chegada só encontrou o veículo? Na chegada só encontramos o veículo. A residência de onde o veículo havia sido furtado fica na Rua 13, nas mediações do Estádio Arapucão, no setor Epaminondas 1. As investigações da polícia em torno do caso continuam. Os policiais suspeitam ainda que, caso o carro não tivesse sido encontrado, ele teria sido totalmente depenado pelos marginais, já que, na região onde ele foi localizado, é bastante comum o desmanche, principalmente de motocicletas roubadas ou furtadas.